E aí gente, aqui quem fala é o Wendgamer E hoje estamos aqui a mais um vídeo Vamos jogar Brawl Stars hoje Pra lá então Se vocês perguntarem porque que eu tô assim com uma voz menos desanimada Assim, eu sei lá o que É por causa que eu tô com o Ted mesmo, então vim gravar Pra lá então E sim gente, eu resgatei o outro Samurai Já terminei o Brawl Pass gente Ó, tem um amigo ali ó, acho que eu vou chamar ele pra gravar, tá bom gente? Então vou pausar rapidinho, tá bom aí? Vou chamar ele pra gravar também, certo? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto